Eu já me deram uma resposta que eu não gostei. Mas estavas a sentir aquilo que eles estão a sentir, mas como não estás a fazer a prova, a tua palavra basicamente vai ser sempre contra-argumentada do género. Não estás a fazer? E para nós, não é isso, mas por exemplo, para eles, no caso, faz mais sentido fazer assim. Estás a compreender? Então por isso eu acho que tu deves sim manter o teu pulso até ao fim, mas acho que deves sim, em conjunto, deixar que eles decidam entre eles. Amor, mas eu estou a ver. A Sofia quer, o Goi se quer, o Quinas quer, a Bernardina quer, a Noelia. O que o José fica, foi o que a Noelia, só temos o Savate e a Joana que pronto ficaram assim. Qual é a conclusão? Vou pôr a meia-meia hora, se assim encontrará. É tentares, então, a pedir ao Savate e a Joana outro tipo de solução, se não concordam com essa. Também para não estás a ganhar a uns e a outros, porque serem menos. Até na manhã já estive a vir a mim e disse assim, se querem fazer duas horas a fazer isto, disse eu, para estarem doze horas a dormir. Sim. Não é? Vê logo uma resposta. Pois, para não é isto que estás a fazer isto. Queres a dizer isso? A Joana. Eu fiquei, pois, respondi-lhe. Digo, olha, sabes porquê que eu não queria? Era a última resposta que eu queria levar. Claro, mas é sim, estás a perceber. E a Nimele e o Savate ficaram olhando. Mas era a última resposta que eu queria levar isto. Não queria levar a essa resposta. Porque eu já me sinto. Mas se perderem, eu já disse isto no confessionário, por isso eu não querer apostar os 100%. Porque se perderem, a culpa vai ser porque não temos dois elementos. Estás a perceber? Mas a gente não está assim, porquê, não é? E vais? E vais? Diz à noite já estava eu ali a fazer. Vais não estávamos a fazer. E também não estamos aqui a gostar a viola. Nós estamos a fazer as tarefas de toda a gente. Nós não estamos a ajudar. Tira a ver se eu até estava fiz aí. Mas, Alessandrina, mas te arrebenta um ponto. Se acontece a ti o que me aconteceu a mim na prova de milho, que tive que andar aí com antibióticos, espumadas, chego para ir à enfermeira, se acontece isso novamente. E a minha clínica, tanto a minha como a tua, se nos acontece alguma coisa por irresponsabilidade nossa... Não querem saber. Não querem saber. Tiram um coaxinho. Sim, nós temos isso. Exatamente, porque a gente não seguiu as indicações. E depois é assim, Alessandrina, se te tornarem a dar essa resposta, se me derem essa resposta a minha, eu vou responder. Se tinhas alguma coisa a dizer, dizias num momento em que foi definido, não é que estás a vir agora a culpabilizar depois. Estás a entender? E isso é se me derem a resposta, essa resposta que te deram a ti, se me derem a mim. Que eu acho que não me vão dar. Mas se me derem, é assim que eu respondo. Porque é assim, se alguém tinha alguma coisa sem pôr, falava num momento. Não era depois de darem esse tipo de resposta. Porque a única pessoa que falou quando estávamos aqui em decisão foi o Cláudio. E disponibilizou-se. Se for preciso, eu faço o tempo que for preciso. Mais ninguém se impôs a dizer que fazia mais ou que fazia menos, ou que não concordava que nós não participámos. Então ninguém tem que falar nada, nem dizer nada. Mas se não tem angustinho de manhã, então é fai, Cláudio. Não acho-se correto. Aqui, Cláudio. eu acho que eu acho. Obrigado.